Bom, todos os Bacons reunidos aqui, mano! Todos, mano. Mas por quê? Por quê? Por quê Bacons? Por quê Bacons? Só os cria, só os cria. Só os cria de skin de graça, pá! Todos com os nomes na da V, tipo, o Dranquinho Pouco. Ei, Crazy, Hippie, Khan, Guerra Mafu. Ah, o Krims e o Loja até que tem nomes de skin normal, né? Eu também, eu também. Eu também. Pela primeira vez, você tá pobre, sem skin. Pela primeira vez o quê? Você tá pobre, sem skin. Ah, mano, amanhã eu... Verdade, verdade. Ah, a miskin é melhor. Olha que miskin, olha que miskin. Pelo menos miskin eu tenho que ter. O quê? A miskin é melhor? Nossa, que skin horrível, mano. Nossa, meu Deus. Minha skin é melhor, filho. Se liga na mim, se liga nas regras. Bom, então, vamos lá. É o seguinte, mano. Antes de mais nada, o Guerra vai ser de Blocks Fruits. Não tem nada a ver com aquela série que a gente tá fazendo de UPA, tá? No BAPRO, Flamengo, que eu tô fazendo, que muita gente começou a entrar do nada. Mas, tipo, não tem nada a ver com aquela série. Não pode usar nem nada daquela série, tá ligado? E aqui a regra é simples, mano. Tipo, a gente não pode comprar os bagulhos de Robux, entendeu? Sem uso de Robux, é proibido os jogos. Tem ouro, né? Pode usar, né? Sem ouro, pá. É, eu adoro ouro, mas sem ouro e pá. Como pode assim, né? E aquele barcão do... Então, pode só o Game Pass de barco, que eu acho que é justo. Tá ligado? Todo mundo concorda? Beleza, beleza. Porque o Robux tá mudando a skin. Porque... O quê? E o Robux tá mudando a skin. É, não. Sim, óbvio. O Robux tá mudando a skin, claro. Mas ele não interfere no jogo, né? Então... É, ele não interfere no jogo, né? É, isso que a gente não tem nada a ver. Ó, e vamos deixar um combinado, raça. Hum. Raça, a gente poder alterar. É, é. Porque é igual, já tem dois caras que entrou como mink, tá ligado? Cara, eu nem sei falar. É, é na loja, é na loja, Crazy. É. Já fazer um bagulho aqui, já? Pronto, então é isso aí, então, galera. Valeu, hein? Os caras já estão farmando, os caras já estão farmando. Os caras já estão farmando, os caras já estão farmando. Falou, 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 falou. Caraca, galera. Guerra de block switch, o problema é... Eu não entendo nada, mano. Eu não entendo nada. E vai ser a Marvarza, porém, a única coisa que eu sei, galera... É, sabe o que que eu... Bom, eu ia falar a única coisa que eu sei, que eu não sei de nada. Porém, pode usar código. Sim, galera, pode usar código. Então, bom. Eu vou colocar o código de duas vezes upgrade. E vocês vão ter que me ajudar, mano. Por que vocês vão ter que me ajudar, galera? Porque eu não entendo nada de block switch, tá ligado? Eu sou o maior boob, todo mundo aqui já jogou block switch, todo mundo entende do jogo. E eu não... Mano, se ele roubar... Véi. Ele se pára e roubou, mano. E se ele... Então, eu não entendo nada, galera. E eu vou precisar da ajuda de vocês, tá ligado? Então, bom. Me ajudem aí, galera. Por favor, tá ligado? Por favor, galera. Me ajudem, mano. Porque... Um comentário de vocês vai ser muito importante no vídeo de... Mano. Cara, é bom. Mano, aqui vai ser a... Mano, no começo vai ser uma barça, galera. No começo vai ser uma varça, galera. No começo vai ser a maior varça, mano. Olha isso. Vai ser um roubando o mob do outro. Eu vou roubar aqui também. Mano, no começo vai ser a maior varça do mundo, galera. Mano, é isso, tá ligado? Essa é a diversão do block switch. Calma. Ele vai voltar pra cá. Ele vai voltar pra cá. Pera. Aí. Mano, eu tô roubando muito, mano. Meu Deus, mano. Mas é isso, tá ligado? Vacilou e é brau, mano. Vacilou e é brau. Já tem que chegar num level alto pra eu sair daqui. E, cara, eu acho que eu vou comprar uma espadinha, mano. Só pra... Pra bater mais rápido aqui, velho. Deixa eu ver. Ah, não. Aqui é de fruta. Esquece. Aí. Aqui é de espada. Cara, eu vou comprar uma espada só pra ir mais rápido, mano. Beleza. E já vou ver qual nível eu tenho que sair daqui, mano. Deixa eu ver. Nível 15, velho. Cara, nível 15. Tá. Não tem problema não, rapaziada. Nível 15. Não dá pra chegar. Dá pra chegar. Vamos lá. Já tô no 8. Vou pegar aqui do bandido. Opa. Bandidos. Eu acho que só eu vou ter espada. Ah, beleza. Cara, já chega aqui. Beleza. Tá. Já tem o bicho aqui. Mano, chega na espadada já, mano. Espadada. Não. Roubou o meu, mano. Beleza. O cara roubou o meu, mano. Tá, normal, mano. Eu roubei. Roubei o dos outros ali e ele roubou o meu, velho. Agora o problema vai ser chegar aqui e... Toma. Contou? Contou. Uh, GG. Acho que não tinha contado. Tá. Roubei aqui. Roubei. Nice. Mano, é isso, galera. É quem pegar os meus gris mais rápido, mano. Entendeu? Mano, a melhor coisa que eu fiz foi fazer essa espada de início. Ah, ele roubou o meu bicho, mano. Ah, mano. Esse é o problema, galera. Da mesma maneira que eu roubo o bicho dos outros, eu vou roubar o meu bicho também, velho. Da mesma maneira. Toma. Beleza. Uh, não contou pra mim ainda. Caraca, mano. Eu vou ter que mandar esses bichos pra longe se eles chegarem perto de mim, galera. Porque senão nenhum bicho, mano, não vai contar pra mim, velho. Nenhum bicho... Mano, se roubar, eu vou ficar bolado. Ah, não roubou. Se roubar... Toma. Se roubar, você vai ficar muito bolado, velho. Se roubar, você vai ficar muito bolado. Ah, mano... É, galera. Tá difícil, mano. Tá literalmente difícil, velho. Os caras tão pegando todos os meus bichos, mano. Os caras tão papando os meus bichos, velho. Mas se eu pegar o level 15 rápido e... E é isso, mano. Bom, e... Eu não sei como vai funcionar direito as regras ser explicado bem por cima. Porém, eu acho que os caras vão explicar melhor em cal, velho. Galera, eu vou quase daqui até o level 15 e vou sair dessa ilha, mano. Vai ficar muito chato vocês irem no vídeo. Então, na próxima ilha, a gente se encontra novamente. Aí, galera. Cheguei no level 15 e já vou ir direto pra ilha dos macacos, mano. Bom, é isso, galera. Espero que eu tenha conseguido pra bem, mas todo mundo pôr mais rápido do que eu. E as pessoas já tiveram a estratégia de não ficar muito ali. Só ficou eu, o Pablo e o Kratos. O resto foi tudo pra ilha dos macacos. Como vocês podem estar vendo ali, mano. Eu tô em um dos últimos, mano. Atrás de mim tá o Inê. E só? Caraca, é. Mas eu já vou ser o último. Tenho certeza que o Inê já me passa. Mas vamos pra ilha dos macacos e ver o que eu faço. Ah, galera. Enquanto eu já tava indo, ó. Eu me upei, ó. Como vocês podem estar vendo. Soco 12, defesa 12 e fruta 21, tá ligado? Tão bom. Porque eu quero tentar pegar uma fruta e que espero que seja loguia. Porque se for loguia, vai ser muito bom pra eu... Mano, vai ser muito bom pra eu upar, tá ligado? E já era. Vamos ali marcar meu spawn point. Espero que aqui ninguém me derrote, mano. Aí, spawn point setado, mano. Agora o esquema vai ser eu ir lá pegar a quest. Uh, no level 10 podia vir aqui, cara. Nossa, eu vacilei. Aqui lá tava escrito 15, mas no level 10 podia ter vindo aqui, mano. Caraca, que vacilo, véi. Mas é difícil lutar contra o macaco, hein, se é no level 15. Pô. E eu percebi que eu tô dando mais dano na mão do que na espada, cara. Foi porque eu pei meu soco e não pei nada de espada. Pra você ver como a experiência de jogo conta aqui, véi. Galera, eu cheguei no level 18 já. 19, mano. Cara, eu tenho que ver qual level eu consigo minha primeira fruta, mas eu acho que é no 27. Eu tenho quase certeza que é no 27. Os caras já tão tudo pano lá nos macacão grandão, mas, bom, eu não tô muito afim de ir lá não, tá ligado? Eu quero ver se é literalmente, realmente mesmo no 27, que eu consigo minha primeira fruta. Ele tem 27 mil e eu só tenho 3 mil. É, galera. 27 mil e eu só tenho 3 mil, cara. Então eu tenho que pegar muito dinheiro. Olha isso. Eu não tenho. Caraca, que triste. Cara, eu acho que esse esquema vai ter realmente farmar em gorila, tá ligado? Se não for em gorila, eu acho que vai demorar muito e eu já vou perder o meu código. Só que gorila é muito forte, cara. Mas vai ser o esquema farmar em gorila. Bom, rapaziada, agora é 2 horas da manhã. Tava até agora formando um pouquinho, beleza? Porque eu quero pegar minha primeira fruta. Meus status estão esses. 48 de ataque, 48 de defesa, 44 de fruta, galera. Sim, mano, estou com 44 de fruta. Estou no level 45 e com 32 mil, galera. Sim, estou com 32 mil e eu vou comprar minha primeira fruta. Eu espero no fundo do meu coração que venha a fruta no guia, porque já ajuda muito. Se for para a messia, eu espero que venha uma para a messia boa. Então vamos lá. All right. Beleza, 32 eu tenho. É, 31 mil. Beleza, handle fruit. Beleza. Vamos ver qual fruta veio. Ah, mano. Galera. Galera. Veio a bombe. Veio a bombe. Isso daqui é ridículo. É horrível. Galera, mano. Ai. Nossa, que... Mano. Meu Deus, galera. Que nossa, mano. Veio. Tem dois ataques. Já tem dois ataques. Olha isso aqui. Ah, mano. Tá bom, galera. É, é isso. Vamos terminar por aqui mesmo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.